Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente tá aqui o que? Episódio 2 Eu acho que eu juntei um monte de ferro pra olhar agora Eu cortei aqui Isso, deu um pouco de ruim Só um rasgadinho gigante Que droga, deu Au, dói, dói Eu e o Lucas, a gente já conversava Por WhatsApp e tudo mais Meu curso de vídeo já tinha acabado com ele E ele me convidou pra um trabalho Ele falou, olha, tô indo pra Tocantins Ficar uma semana num barco Pra filmar o piloto no canal off Você pode emprestar, Sra. Dorane? Na verdade, ainda nem tinha sido um convite Eu liguei pra ela pra poder comemorar, né? Eu liguei comemorando Nossa, eu fui convidado pra dirigir um piloto do canal off De pescaria esportiva e tudo mais E ela, me leva Lógico Aí eu falei, se eu pudesse eu levaria Até porque eu tava afim dela, né? Eu não tenho como pagar sua passagem Porque a verba que tá tendo pra esse projeto é muito curta Só que eu tinha milha E aí eu joguei ela na internet E vi que dava pra pagar a passagem Até Tocantins E eu falei, posso ser com você? Eu pago a passagem Eu falei assim, ela quer meu corpo nu Foi uma coisa que eu pensei Porque ninguém do nada vai pra Tocantins Com seu equipamento trabalhar Puta experiência Imagina, uma semana Eu sou formada em Biologia Então ia ficar no meio do mato Ia ia ser maravilhoso Filmando péssica esportiva Tendo toda a possibilidade de aprender muita coisa com o Lucas Então assim, eu vi aquilo como uma puta oportunidade Daí a gente viajou junto No dia que a gente tava indo pro aeroporto Eu tava muito afim dela Eu ficava pedindo conselho pras pessoas Como que eu ia conseguir chegar nela E lá eu falei, pô, vou ter Tocantins e uma viagem Obviamente eu vou conseguir chegar Vou ter uma oportunidade só nós dois Na fogueira e tudo mais E eu bolando Quando a gente estava a caminho do aeroporto Quem levou a gente Foi o amigo Uber dela Ela nunca me falou que tinha um namorado Então eu não sabia, né? E o cara que levou Que era o Uber Era o ex-namorado dela E aí quando eu tô dentro do carro Eu tô filmando assim dentro do carro Todo empolgado e tal Aí de repente eu vejo uma mãozinha Cruzando assim no banco do motorista Indo até a coxa dela E aí eu falei, cara Eu quero ir pra Tocantins sozinho Eu não quero mais ficar aqui Eu quero tchau, tchau, vai embora Mas aí a gente foi Eles deram um beijinho lá no aeroporto E a gente quase perdeu o nosso avião Porque o portão 27 é muito longe no aeroporto, galera Então corre pra lá E a gente correu A gente conseguiu pegar o voo Mas a gente perdeu a mão Porque a gente ficou louco no pôr do sol A gente chegou na nave no pôr do sol O pôr do sol tava lindo Chegamos em Palmas A Dani Tá aqui, ó Paramos pra poder apreciar aquele belíssimo pôr do sol Que tá indo lá no chico Vou pegar naquele início, ó Tá bonito, né? Tá lindo Deixa eu ver, deixa eu ver, mostra aí Mas tem que ser entre as palmeiras, são bonitas Olha só isso Vou pegar entre as palmeiras Olha só E nisso a gente aproveitando o portão a gente perdeu a van E a gente teve que correr pra até uma cidade vizinha Tava uma hora de distância a van A gente conseguiu pegar a van Chegamos até Tocantins Onde a gente teve uma das melhores experiências da nossa vida até hoje Foi muito legal A Dani já viajou pra gringa e tudo mais Mas esse não se trata de lugar Só de lugar bonito, sabe? Se trata do que a gente aprendeu como ser humano Sobre espiritualidade A gente teve uma equipe fantástica também Que ficou auxiliando a gente E a gente ficou muito próximo de duas pessoas dessa equipe Então se vocês estão vendo A gente é muito grata Porque foi muito mais que uma viagem pra gente A gente terminou muita coisa na nossa carreira Na nossa vida pessoal também Tanto que a gente tá aqui hoje A gente se conheceu muito, né? É, na viagem eu pude conhecer ela Ela pode me conhecer não só Como relação de profissional Mas como pessoa também, né? Sim E a gente ficou Uma semana a gente acordava cedo Acordava às 5 horas da manhã Já tinha que estar no barco às 6 Ficava de 6 às 7 da noite no barco Cheio de equipamento Pescando, cheio de equipamento Eram dois barcos O Lucas ficava com a grande angular Pegando a visão da galera lá pescando E eu ficava na visão de fora, né? Então eu com uma 70, 200 Filmando de longe mesmo, né? Exato É porque Só pra vocês entenderem Agora isso aí pro pessoal do audiovisual Eu gosto muito dessa conexão Que a gente tem aqui, ó Com a grande angular, tá vendo? Posso ver você aí A lente quando é muito fechada Uma cinquentinha, por exemplo Você acaba limitando o seu campo de visão E isso acaba sendo mais fácil, né? É muito bonito, é É mais fácil É mais bonito Porque se você deixa tudo bonito Tudo, né? E esse Deixar o aberto bonito É o difícil Deixar o aberto legal É mais difícil de compor Mas eu sempre gostei Então a Dani ficava do lado de fora Capitano E eu ficava do lado de dentro Porque eu gosto de me desafiar Em compor cenas com o aberto É, e fica até uma cena assim Como se fosse o pescador mesmo Filmando, assim Exatamente Exatamente, exato Eu simulava, às vezes, o lançamento Então, assim Tecnicamente a Dani ficou com a 70-200 Usando a 7D Mark II Porque se pegasse algum peixe A gente poderia usar a slow motion Na época A única câmera que a gente levou Que tinha 1080 e 60 frames 1920 com 1080 e 60 frames Era a 7D Mark II Inclusive a gente tá vendendo ela Nesse só momento Não sei quanto você tá vendo esse vídeo Tá pra vocês aqui Tudo que a gente trouxe Apresentado pela senhorita Cistar Temos magnífica GoPro Hero 5 Temos o xodó do barco Maravilhoso Que tá um pouquinho emperrado Mas vai dar certo 70D E a maravilhosa dessas 18, né? Bebezinho Maravilhoso Famosa Ostentação 70-200 2,8 35 Cine Então aqui é uma 35 cine Opa, tudo bom, bicho? Prazer 1.5 Lógico Precisa de uma macro Não podia registrar tudo isso Libélulas O que mais que a gente tem? A gente estrada com a nossa macro Maravilhosa Detalhes de olhos Guelras Nadadeiras 5 baterias 5 baterias 6, 7, 8 9 baterias Mais uma Temos 9 E eu fiquei com a 5D Usando a 14mm Da Rook Non 2.8 Que dá um look lindo Aquela lente é uma das minhas favoritas E aí, resumindo A gente ficou uma semana no barco A gente teve experiência de trocar muita ideia Falar sobre muita coisa Sobre conversar sobre o trabalho Enquanto os cartões Os vários gigas se passavam no computador É, porque a gente acordava às 5 Chegava às 7 E ainda tinha que fazer backup A gente terminava pra meia noite Já andava o computador do lado Pra quem acha que é simples A vida de quem trabalha viajando Não é tão simples Inclusive, durante essa viagem Eu fiz um Day by Day Que foi um dos episódios Eu tava bem no início Eu tinha o LG G5 ainda, né? LG G5, é Pra quem não conhece O Day by Day é um projeto que o Lucas tem Que ele faz filme só com celular Então na época ele tinha o LG G5 Agora ele já tem o LG G6 E se vocês quiserem conferir A gente vai deixar aqui Do lado de cá Tem muita gente que perguntou também Eu tenho um canal pessoal Que eu faço os vídeos feitos com telefone Faço com a Camila também Mas eu ultimamente tenho feito muito com celular É Pra poder provar que eu posso produzir Você também pode produzir Qualquer um pode produzir Com o que tiver Sem desculpa de equipamento Exato Então a gente ficou lá durante Uma semana, né? Produzindo Onde a gente teve uma experiência Amazing Awesome Awesome experience O lugar é maravilhoso A gente quase perdeu dor Nesse episódio a gente tem que contar Não pode deixar passar O que acontecia? O Lucas ficava em um barco Eu ficava em outro E eu tava pilotando o drone Nesse dia A bateria tava acabando E a bateria Tanto do drone Quanto do controle Só que a gente fez uma cena De longe Pegando de cima Assim um porção maravilhoso Só o barquinho deles Bem longe E a bateria tava acabando E eu precisava gritar pro Lucas Pra pegar o drone Porque eu não consegui chegar Então eu berrando E eu com o cara Pra direita Falando que o drone Ele começa a descer Ele tem um Assim Chega um período da bateria Assim 30% Pra quem não sabe O drone volta sozinho Pra casa Só que a gente decolou Ele da água A gente tava parando No canto A gente decolava Da água Da mão Saia Fazia a cena Que tinha que fazer E voltava E ele tava voltando Pro lugar que era água E aí o que a gente faz? Chora Aí a Dani falou comigo Por quê? Tem um período da bateria Que ele não aceita mais O seu comando Ele dá um negócio Que se chama landing Ele vai voltar Ele dá um landing Landing Ele aterrissa Ele aterrissa Aterrissagem Ele começa a aterrissar E ele começou a ir pra água E eu lá Desce, desce, desce A gente conseguiu resgatar Deu tudo certo Não perdemos o drone Nós temos alguns atentos Mas foi legal, né? Foi muito doido Quase perdemos o drone Que sorte Se acabar lá É porque ele dá Ele te avisa pra dar go home Mas como a gente tá na água Não dá go home Não dá go home não, velho Não dá go home é ruim Você vai dar go home é ruim Go home O que você quer? Essa vara pra ele Queres? Então, rolou de fazer A ceninha do drone Sem perdê-lo Estou feliz E dentro dessa viagem A gente se descobriu muito Além de ter feito Uma viagem maravilhosa A gente pegou uma lua maravilhosa Um pôr de sol incrível Aprendeu a pescar, né? Aprendeu a pescar Meu boné A gente andou nessa água Com medo de pisar numa raia Porque eu fiquei sabendo Que ela dá um choquinho Se você... Choquinho é ferrão Não, é choquinho de boa Seu chapéu Você tentou seu lançamento? Tentei Meu lançamento foi ótimo Peguei o peixe Mas aí ele escapou Então lançar lá pra gente poder ver Como sempre A gente não tava com a bateria ligada Dani e Sextaro Pós-aula do senhor Rodriguinho Fly Agora você tem que fazer bonito Eita, faz assim Vai filmar eles aqui Tu tá muito pescadora Com essa blusa rosa E o boné rosa Deus pesca Ó, já tava até a mulher A gente viu que era muito mais do que A gente fez... Quebrou paradigmas A gente viu que era muito mais do que Um barquinho Uma varinha de bambu E um cara bebendo cerveja Não é isso Envolve toda uma mentalidade Toda uma mentalidade E vai muito além também, sabe Obviamente tem toda aquela questão Do peixe Pegar o peixe Soltar o peixe E aí vai de cada um Pra gente Serviu como um portal De entender aquele mundo Não ignorar simplesmente Criticar Mas de poder entender Pra quem é Porque a gente conheceu Uma das pessoas Que estavam com a gente também Apaixonadíssima por isso E a vida dela é aqui Então vai de cada um, né É E como a gente teve várias modificações No projeto A gente não pôde soltá-lo Ainda A gente só pode soltar Algumas partezinhas Que a gente vai colocar nesse vídeo aqui, né E em breve o projeto Vai estar concretizado Então assim Aí a gente mostra tudo Com certeza a gente vai comunicar E tudo mais O legal dessa viagem Foi que ela conectou a gente Com pessoas Que estavam dispostas A produzir, sabe É muito legal Pensando agora A parte de job É muito bom Quando você tem uma pessoa Que tá apostando no seu sonho Que o nosso era produzir E apostando no sonho delas Que era levar um conteúdo Até outras pessoas E inspirar pessoas Trabalhar com pessoas Que querem inspirar outras pessoas A serem pessoas melhores É outro nível É muito surreal É outro nível Só que nisso ainda Não existia casal rec A gente nem tinha se pegado ainda A gente não era um casal Não era um casal E quando a gente voltou Dessa viagem Eu e a Dani A gente começou a ter uma aproximação Muito grande Até porque a gente Ficava revendo as cenas A gente não entrou no período de edição A gente ficou revendo as cenas A gente tinha que fazer uma série A gente tinha que fazer uma série Para nos ocupar A gente fazer uma separação Passar por HDs e tudo mais E eu acabei vivendo Convivendo muito mais com o Lucas Em paralelo E até mais a produtora Na época Em paralelo Eu terminei meu relacionamento Por outros motivos E isso aproximou a gente muito mais Aproximou muito E na época Eu tava me apaixonando muito Pela Dani Muito, muito E ela me pediu ajuda Para um outro trabalho Que é para uma hotel fazenda Que ela Que ela trabalhava também E eu precisava Dar ajuda dele Para finalizar o trabalho E aí eu comecei a frequentar Muito a casa do Lucas Que a gente tava vendo as cenas Que passam em Tocantins A gente fez um outro trabalho Também que ele tava me ajudando E começou a ser uma conveniência diária Até de aparecer ideias Que a gente poderia fazer E a gente começou a ter muita ideia Comecei a falar dos lugares Que eu já fui Dos lugares maravilhosos Que temos aqui no Brasil E aí eu tava até perto Do meu aniversário E eu falei Vamos para o Fernandes de Noronha Dei uma pausa assim Na lata E era 3 horas da manhã E eu falei assim Dani infelizmente Eu não posso viajar com você Para o Fernandes de Noronha Ou para qualquer outro lugar Para qualquer outro lugar Porque eu tô gostando muito de você Eu vejo que a conexão Que a gente tem Tá muito além da amizade Muito além do trabalho E eu sei que o que a gente tem Assim de aproximação Poderia até mesmo ajudar Outras pessoas Por isso que a gente tá aqui hoje Sim E aí eu falei com ela Que vi ela muito além disso Que eu não conseguiria trabalhar com ela Porque eu sou muito intenso Então não sei ser médio Aí eu falei assim Ou vai ou racha Tipo É eu falei assim Então Eu tô gostando muito de você Eu queria saber muito O que você pensa em relação a isso Abrir meu coração O que também você Se você estiver do outro lado E também tá passando Por algo que é Que é parecido com isso Assim cara Meu Ou você é mulher E pra mim foi um choque assim Porque foi uma maturidade emocional Muito grande E aí eu Falei Tá Então Vai pra casa Pensa Depois a gente conversa E tal E isso passou uma semana E aí eu falei Convidei ele pra gente comer Falei assim Vamos Tá O que você tá fazendo hoje? E aí eu tava na produtora Eu tava no Intense Vão Lá de três dias Eu nem vinha pra casa praticamente Eu mais dormia na produtora Do que Ficava em casa E aí a gente foi Saiu pra poder comer A gente foi comer num restaurante Na Tureba A gente gosta de comida Na Turebas Esse era uma das coisas Que juntava muita gente A gente era ligado no audiovisual No esporte A gente era ligado muito pelo esporte Por se alimentar bem A gente é totalmente elétrico Pra quem já trabalhou com a gente aí Que tá vendo o vídeo Pra quem conhece a gente Sabe que a gente é muito elétrico E aí a gente se encontrou E a gente ficou Pela primeira vez Awesome Awesome E aí Depois que a gente começou a ficar Ela me chamou pra uma outra viagem Que era com os amigos dela Que já tinham programação anterior E a gente foi pra essa viagem Só que ainda não era Casal Rec Não era Casal Rec A gente começou a se pegar Mas não era Casal Rec A gente teve umas ideias A gente viu que tudo Foi muito intenso Deu muito certo E a gente começou a ter várias ideias De vídeos De blog De fotos De tudo E aí No episódio 3 A gente vai contar Por que que o nome Por que se deu origem Igual no Casal Rec E não é só por a gente filmar Mas foi Deixa pra lá E o que que foi anteriormente Do Casal Rec E tudo que a gente tem guardado No nosso HD Exatamente Aí a gente vai começar a soltar Um pouquinho mais Essas coisas que a gente tem guardado Pra gente conseguir chegar até Os momentos atuais Exatamente Nas produções Certo Espero que você tenha gostado Deixe seu like Porque isso vai ajudar a gente Comente vocês Que a gente gostou muito De vocês comentarem A gente conheceu muita galera legal Muita gente Muito depoimento bom Sim Muito legal Segue a gente nas redes sociais Se você quer ver O que a gente tá perguntando No dia a dia Como montar esse setup De iluminação por exemplo Até o próximo vídeo Love you guys See you Tchau 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 Tchau